Durante as cheias do rio Mearim, toda a população tresidelense é sempre bastante afetada por diversos fatores. Um deles é a economia do comércio local, que por muitas vezes diminui por conta do fechamento dos estabelecimentos. Por esta razão, o presidente da SEATRE, Josafá Vieira, explicou a representatividade da instituição frente à classe empresarial ao comércio, indústria e agronegócio e a importância da existência da mesma. A classe empresarial é responsável pela geração de emprego e renda, que sustenta as famílias, de forma que sofre nesse momento todo mundo. E nós temos uma característica hoje diferente, nós sofremos duplamente. Sofremos com as enchentes e sofremos por conta do Covid-19. A associação tem um levantamento que possa confirmar os prejuízos em meio ao Covid e às enchentes nessa classe empresarial? Olha, ainda não temos esse levantamento dos prejuízos causados pela enchente, principalmente pela enchente e automaticamente também pelo Covid. Mas nós estamos lançando a partir de hoje uma pesquisa para a classe empresarial, aonde ela vai dimensionar os prejuízos causados pela enchente, se houve demissão, se eles vão buscar recursos junto às instituições financeiras, de forma que esse levantamento a gente disponibiliza hoje, essa pesquisa, para que a gente vá coletar esses dados. E a gente tem então aqui, a partir de agora, no nosso banco de dados, informações reais e concretas de quanto foi o prejuízo e quantas pessoas demitidas no comércio local de Trisdeira do Vale. Como é que vai ser realizada essa pesquisa? Essa pesquisa vai ser direcionada para os empresários via online, é uma pesquisa muito rápida e fácil de ser preenchida, onde os dados empresariais serão preservados, serão sigilosos, e a partir desse momento, então, a gente vai fazer a tabulação e ver, de fato, os prejuízos causados. Uma vez que esta entidade, ela é uma entidade pós-enchente 2009, foi a última enchente, grande enchente que tivemos aqui, então, a gente não tem nenhum levantamento anteriormente, para que a gente possa, então, fazer esse comparativo. Então, a expectativa nossa é que a gente tenha disponibilizado isso nessas próximas duas, três semanas, tanto para o poder público, que a gente vai disponibilizar, para a defesa civil, e para o próprio banco de dados da Associação Comercial. Sem dúvida, vai ser de extrema importância, porque vai ajudar, tendo em vista que na enchente de 2009, não teve esse levantamento, né? Não, é verdade, é verdade. Eu acho que isso é um papel da Associação Comercial, como entidade representativa, de coletar essas informações e deixar registrada isso no banco de dados da Associação, para que futuras gerações possam, então, verificar a dimensão dos prejuízos causados por uma enchente. E também pelo Covid-19, que isso tem nos afetado diretamente, né? Quais os serviços que a Associação está disponibilizando para essa classe empresarial? Olha, a Associação, no momento, ela tem disponibilizado não só o apoio logístico para os empresários, não só os associados, né? Mas a gente disponibiliza aqui sempre, que é a nossa certificação digital. Nós disponibilizamos o banco de dados do SPC Brasil, que é um serviço de proteção ao crédito. A gente disponibiliza para a comunidade também, gratuitamente, a consulta do nome dela, se está negativado ou não. E, então, assim, são esses e muitos outros serviços que a gente tem disponibilizado. Inclusive, em parceria com o SEBRAE, com a Prefeitura Local, no que diz respeito à contribuição da classe empresarial. E esses empresários que irão fazer essa pesquisa, tem algum telefone que eles vão estar entrando em contato? Como é que é? Olha, eu queria, boa sua pergunta, porque eu queria aproveitar e convidar os empresários a responderem esse questionário. O questionário é muito simples, como eu disse anteriormente, não leva dois minutos. Eles serão distribuídos aos empresários locais e aqueles que, porventura, não receberem o link da pesquisa, eles podem entrar em contato com a Associação Comercial através do celular, que também é o WhatsApp, que é o 98487-0184. Então, é só, se não receber, é só ligar neste número, solicitar o questionário e a Associação vai disponibilizar. Lembrando que é importante que a classe empresarial responda a esse questionário, para que a gente tenha uma pesquisa mais real da situação em que o comércio local tem vivido. E ainda, lembrando que as enchentes não terminaram. Nós estamos nos antecipando a essa questão aí dos dados, até já tivemos solicitação de órgãos públicos quanto a essa questão, mas a gente tem aí três semanas para podermos, então, ter esses dados em mãos e aí sim podermos divulgar para o poder público e para o próprio empresariado local.